Música Veja nesta edição, Era do Ferro no Pará continua presente em importantes símbolos da arquitetura belemense. Para manter a boca saudável, saiba como escovar bem os dentes. Décimo Festival Gastronômico Ver o Peso da Cozinha movimenta a capital paraense. Atividades estimulam o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down. Especialistas alertam tecnologia deve ser usada com moderação e o bate-papo musical com a cantora Adelaide Matos. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 13 de abril, já está no ar. Música Uma época de transformação na arquitetura brasileira e que teve forte presença em muitas construções públicas de Belém. A Era do Ferro no Pará revela o poder dos investimentos e acordos com a Europa no período da Bela Epoca. Andando pelas ruas da cidade, vemos que o ferro despontou como elemento de vasta utilização em construções civis por ser mais leve e resistente que outros materiais e também por proporcionar rapidez e economia na construção. Disseminado na Europa no século passado, o ferro começou a ser utilizado na Amazônia. A cultura do ferro chegou no Pará no momento da expansão do capitalismo internacional, no final do século XIX. Belém era uma grande cidade, um grande centro comercial por conta da exportação da borracha. E as elites locais, muito interessadas nas modernidades arquitetônicas da época, importaram grandes estruturas de ferro da Europa para construir mercados, para construir necrotérios públicos, asilos de mendicidade, estruturas de ferro de toda a natureza para a cidade. O material que marcou projetos arquitetônicos de épocas até hoje chama a atenção de uma geração que demonstra interesse em saber mais da Era do Ferro no Pará. Existem várias pesquisas atuais em desenvolvimento sobre o ferro. Essa apresentação foi uma proposta encabeçada por um grupo de pesquisadores, Armando Sobral, que é artista plástico. E eu e a professora Jussara Derenji, que é também da universidade, nós fizemos uma exposição para um grande público sobre arquitetura de ferro. Os detalhes nas estruturas de ferro, como nos coretos do século XIX, revelam como os engenheiros buscavam a perfeição em detalhes que lembravam os antigos estilos em metal. Uma memória a ser defendida e resguardada. Existem vários níveis de conservação. De um modo geral, eles são protegidos pelos órgãos de patrimônio, ou do município, ou do estado, ou em nível federal, que é o IFAM. Como fazem parte do patrimônio arquitetônico da cidade, vários desses conjuntos em ferro são tombados. Nós temos, por exemplo, o mercado municipal, o mercado do Veiro Peso. O maior emprego do ferro foi destinado a obras governamentais, como praças, feiras, luminárias e reservatórios de água. Um material símbolo do desenvolvimento do Pará. Certamente Belém hoje tem o maior conjunto de patrimônio arquitetônico do ferro. Não somente de arquitetura de ferro, mas também do emprego do ferro na arquitetura, o que é uma coisa diferente. A gente chama arquitetura de ferro para aquela que é predominantemente em ferro, como é o caso do mercado Veiro Peso. Termina hoje o prazo para servidores inativos e pensionistas realizarem um recadastramento que vai subsidiar o censo previdenciário do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará. O prazo foi prorrogado em virtude da grande quantidade de beneficiários no Estado. São 41 mil segurados. Desse total, 15% ainda precisam realizar o recadastramento. Manter a saúde bucal requer um trabalho diário de higiene e uma boa escovação. Nesta reportagem, confira dicas para ter um sorriso ainda mais bonito. A rotina diária obriga muitas pessoas a ingerir alimentos nas ruas, seja o café da manhã, o almoço ou mesmo aquele lanchinho. Esses fatos acabam fazendo com que muitas pessoas esqueçam de uma coisa básica, escovar os dentes. Essa realidade contribui para o aparecimento dos problemas bucais. A cárie e a doença da gengiva, gengivite e a periodontite, são as principais doenças bucais. Às vezes, não é só a rotina diária que atrapalha. A escovação mal feita ou mesmo a falta dela também ajudam no aparecimento das placas e das cáries, além de causar a halitose, ou seja, a alteração no hálito. A principal causa desses problemas é a placa bacteriana, o biofilme que fica adquirido, aderido à superfície dental. Essa é a principal causa da cárie e da gengivite, que 90% da causa da halitose é pela falta de higienização da língua e da falta do uso do fio dental. Para quem usa a desculpa de não ter tempo para escovar os dentes durante a rotina de trabalho, existem alternativas que auxiliam na luta por uma boca saudável. O chiclete sem açúcar ajuda na saúde bucal. Além dele, alguns alimentos conhecidos como alimentos destringentes, como a cenoura e a maçã, também ajudam na prevenção da placa e na remoção de restos de alimentos, mas não substituem a escovação. Após cada refeição, o ideal é escovar os dentes para remover essa placa e a superfície interdental entre os dentes, o que vai remover essa placa é o fio dental. Para fazer uma boa higienização da boca, vale algumas dicas. O certo é escovar sempre os dentes posteriores e os anteriores, com a do vai e vem, na superfície oclusal, movimentos circulares na superfície vestibular e palatina lingual dos dentes e principalmente a higienização da língua. Muita gente esquece de higienizar a língua, é importante a higienização da língua. Uma dica importante também é acostumar as crianças desde cedo a escovar os dentes. O ideal é inserir a escovação desde o primeiro dentinho da criança. A partir da idade que apareceu o primeiro dentinho, geralmente é com seis meses, a fase que erupciona o primeiro dente é quando a gente tem que introduzir a escovação. Mas antes disso, a mãe, o responsável pela criança, pelo bebê, também deve higienizar a boca do bebê, mesmo sem dente, para que aquele bebê esteja acostumado a manipular a boca dele, porque nessa fase a criança está na fase oral, tudo ela leva na boca, ela aprende, ela conhece o mundo através da boca. Os últimos dados sobre a situação da dengue no Pará apontam que houve uma queda de mais de 85% no registro da doença com complicação e de quase 60% no número de casos confirmados de dengue clássica entre o início de janeiro e 11 de abril deste ano. Em relação aos casos notificados, a queda foi de 36%. Dos cerca de 13 mil casos suspeitos da doença, apenas 4.200 foram confirmados. Os municípios com maior número de notificações continuam sendo Belém, Parauapebas, Marabá, Altamira e Santarém. Belém recebe o décimo festival gastronômico Ver o Peso da Cozinha Paraense. O evento mostra a gastronomia do Pará, produto importante para o turismo da capital paraense. A capital paraense tem se desenvolvido bastante quando o assunto é turismo. Em Belém, são dois os focos principais, natureza e cultura. Inserida na cultura está a gastronomia. Durante esta semana, acontece o festival gastronômico Ver o Peso da Cozinha Paraense, reunindo importantes chefes de cozinha, tanto do estado quanto de fora do Pará. Na sexta-feira a gente vai ter aulas sociais, que isso nunca tinha sido feito num evento, onde a gente vai pegar os alunos do Projeto Propaz e alunos do Senac de Gastronomia, e os chefes vão dar aula para eles. No sábado vai ter a mesa redonda, que acontece no hangar e é aberta ao público. E no domingo é a grande festa, que são os dois concursos, as finais dos dois concursos, tanto o profissional quanto o amador, e à noite o jantar das boieiras, que para mim é o melhor jantar de todos. Este evento de gastronomia está em sua décima edição e está inserido no plano estratégico de turismo no Pará, porque segundo pesquisas, a gastronomia foi apontada como um dos principais atrativos do turismo no estado. A grande importância do evento é a divulgação da nossa gastronomia para grandes chefes do Brasil. É mostrar o que o Pará tem de sabores ainda não descobertos fora daqui. Mônica é chefe de cozinha do terceiro melhor restaurante do Rio de Janeiro. Durante suas visitas a Belém, ela se encanta com a diversidade e procura sempre cuidar bem dos produtos existentes aqui. É a nona vez que eu venho ao ver o peso. Eu só faltei o primeiro, porque realmente eu tinha uma agenda apertada e não deu para vir. Toda vez que eu vou embora, eu levo, principalmente na minha memória, coisas importantes que eu vejo aqui, como as novidades em frutas, as coisas bonitas que o Pará tem para mostrar para a gente. Eu gosto muito de vir ao Pará para comer o Pará aqui. Eu levo coisas que eu sei que não vão fazer falta, tipo a farinha que tem em abundância, o próprio tucupi, que a gente com isso favorece com que a Anvisa libere a exportação, entre aspas, dele para o resto do Brasil. Eventos como este ajudam a divulgar a gastronomia do estado. Quem vem até o ver o peso, um dos pontos turísticos mais importantes da capital paraense, encontra até boas receitas com os produtos comercializados aqui. Tem um prato que a minha mãe prepara chamado cunhapira, ou canhapira, que é o suco do tucumã preparado com carne. Ela pila o tucumã, tira o suco dele e prepara com carne. É por isso que eu venho com frequência aqui na barraca da Carmelita, que ela tem essas frutas exóticas. Para a dona Carmelita, o número de turistas tem aumentado ao longo do tempo. Feirante há 43 anos, ela conta que o segredo para atrair sempre mais a freguesia é a atenção. Cada ano vem mais um pouco, sabe? É sempre, todo ano de vez, há bastante tempo já. Mostra a fruta melhor, no caso do bacuri. Tem o bacuri que tem mais filhos, outros tem menos, sabe? Até eu mostro a marca, o que é mais doce. Vou mostrando as frutas todas que nós temos na Amazônia. Vou dando para eles provarem e para eles conhecerem. Estudantes com renda familiar superior a 20 salários mínimos não poderão mais ser beneficiados pelo FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Uma portaria do Ministério da Educação define melhor o perfil do universitário, que poderá financiar 100%, 75% ou 50% da mensalidade do curso. Segundo a regra, em vigor, o percentual tem como base o peso da mensalidade na renda familiar. Agora o MEC vai agregar um novo critério ao financiamento. Não haverá mudança no financiamento da mensalidade de alunos já beneficiados pelo FIES, cuja renda familiar seja superior ao definido pela nova regra. Pessoas com síndrome de Down estimuladas desde cedo desenvolvem várias atividades comuns à sua faixa etária. Em Belém, uma instituição filantrópica realiza um atendimento especial que contribui para a superação das limitações. As aulas sensoriais ajudam a desenvolver os movimentos com mais precisão. A alteração genética que ocasiona a síndrome de Down afeta o desenvolvimento, determinando algumas características físicas e cognitivas, mas nada que impeça a felicidade. Uma criança dessa é uma benção na vida da gente. Durante muito tempo, a síndrome de Down foi vista como uma doença, trazendo preconceitos da sociedade. E existe muito ainda preconceito, justamente porque as pessoas não entendem que eles são capazes. Se estimulados, se nós trabalharmos desde pequeninos, desde que nasce, eles são capazes. Alguns testes podem detectar se a criança é portadora da síndrome de Down. De cada mil nascidos, existe a probabilidade de um nascer especial. Essa criança tem um ano, então ela está com uma suspeita de atraso no desenvolvimento. E nesse tipo de avaliação, a gente vai perceber qual é a relação dessa criança com o objeto, como ela consegue explorar, se ela tem dificuldade, o sentar dela, a relação que ela, na hora que ela pega o brinquedo e ela interage, e a gente tenta perceber, se a criança não é para o desenvolvimento, se ela não tem um atraso no desenvolvimento, a gente só orienta a família, como é que ela pode trabalhar, senão a criança acaba ficando para os atendimentos, que existe uma equipe multidisciplinar. Para o desenvolvimento da criança, alguns cuidados na educação são essenciais. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais oferece oito especialidades médicas e mais o atendimento educacional para 700 associados em Belém. Todo o atendimento oferecido pela instituição é gratuito. Parte das atividades é mantida através de convênios com a Secretaria de Educação e com o Ministério da Saúde. Mas a maioria dos projetos é mantido através de doações. 80% da verba utilizada pela associação vem através dos associados, os amigos da APAI. Por dia, são 300 atendimentos. Edinaldo participa da APAI desde a infância. Hoje, com 22 anos, a mãe percebe a importância do trabalho. Mudou muita coisa que ele não sabia fazer, ele sabe fazer. Ele atende as coisas, ele não é agressivo com ninguém, ele não toma remédio nenhum. E eu adoro que ele esteja aqui. Quando ele não vem, ele fica bravo, meio bravo. Porque ainda mais que ainda tem a bola, que ele gosta muito. Com eles eu aprendo muito. São lições de vida que a gente leva com eles, né? Eles nos ensinam a humildade, a sinceridade, principalmente o amor. O Ministério da Justiça se comprometeu a ajudar o Estado de Rondônia a fazer a segurança no canteiro de obras da hidrelétrica de Giral. Conflitos recentes resultaram na prisão de sete pessoas em flagrante e na expedição de 24 mandados de prisão preventiva. Na semana passada, cerca de mil operários pediram demissão desde um incêndio de 3 de abril que destruiu parte dos alojamentos dos funcionários. As causas que motivaram o conflito ainda estão sendo investigadas. E você acompanha ainda nesta edição, especialistas alertam, tecnologia deve ser usada com moderação. E você confere no próximo bloco um bate-papo especial com a cantora Adelaide Matos. Olha o filho de bota, ela vai ter, ela vai ter, ela vai ter. Em nota divulgada ontem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil O Brasil afirmou que lamenta profundamente a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou não ser crime o aborto de fetos anencefalos. O texto diz que os princípios da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem inscritos na Constituição se referem tanto à mulher quanto aos fetos. E que legalizar o aborto de fetos com anencefalia, erroneamente diagnosticados como mortos cerebrais, é descartar um ser humano frágil e indefeso. O documento também afirma que a decisão do STF não levou em consideração a prerrogativa do Congresso em legilar. A nota é assinada pelo presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno Assis, e pelo secretário-geral da entidade, Dom Leonardo Steiner. E o Janela Aberta desta segunda-feira tratará deste assunto. O entrevistado é o advogado e representante do Centro de Bioética da Amazônia, Sandro Alex. O Janela Aberta vai ao ar, segunda, às nove da noite. A Prefeitura de Bonito, no Pará, termina hoje as inscrições do concurso para 197 vagas em cargos de nível fundamental completo e incompleto, médio completo e incompleto e superior. São 88 vagas efetivas e 109 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas pelo site www.institutoagata.com.br. A prova objetiva de múltipla escolha está prevista para o dia 27 de maio. Computador, internet, tablet, celular ou quem sabe tudo junto. Os dispositivos tecnológicos estão hoje em todos os lugares e fazem parte da vida de muita gente. Mas especialistas alertam que o uso desse aparato deve ser feito com moderação. Se você tivesse que passar várias horas sem celular e sem internet completamente desconectado, como seria? Eles fazem parte do dia a dia. Esta especialista concorda que hoje é impossível viver sem os eletrônicos. Mas ressalta que é preciso usar a tecnologia com moderação. Não podemos mais regredir, né? Os produtos eletrônicos, celular, todos esses, o computador, os tablets, os notebooks, eles vão fazer parte de nossas vidas. A partir de agora não tem como regredir. Mas tem como nós nos limitarmos. O ser humano é praticamente dependente da tecnologia. Um fenômeno que surgiu de 10 anos para cá com o advento dos celulares. Desde então, a eletrônica só avançou. Tem pessoas que têm quatro celulares. Quatro celulares. Nossa! Quando eles tocam, todos de uma vez, como é que essa pessoa faz para atender? Ela só tem duas mãos, uma boca. A tecnologia pode causar dependência pelas facilidades que permite. Quando o uso exacerbado de tanta tecnologia passa a prejudicar a vida de uma pessoa, ela é considerada doença. É a monofobia. Quando uma pessoa tem o medo de ficar incomunicável. A doença tem tratamento. O paciente deve procurar um especialista. A maior preocupação dos especialistas é quanto às relações pessoais. A tecnologia pode ser uma fuga do relacionamento real. Preciso me iluminar. Uma das coisas que tem hoje, crianças muito pequenininhas com celulares. Dois anos de idade. Uma criança de dois, quatro, seis, oito anos, ela tem que ter limite para lidar com esse aparelho eletrônico. Ela não pode ficar. Isso somos nós que colocamos limites. Pai e mãe. Não é a criança que vai dizer o tempo dela. O adulto, ele tem que aprender a se educar. Senão, ele perde essa relação interpessoal com o meio dele. Ele passa a se relacionar com o notebook dele, com o celular, com os tablets. Ah, esse relacionamento para ele é muito fácil. Mas se ele não aprender a se relacionar com o meio, com as dificuldades que o meio traz, e ele tem que aprender a dibrar essas dificuldades, ele vai ter problemas de doenças. Sim, doenças emocionais. O Museu da Universidade Federal do Pará e o Museu Paraense Emílio Guilde tiveram peças de seu acervo selecionadas para fazer parte da exposição Amazônia Ciclos de Modernidade, que acontecerá a partir do mês de maio, no Rio de Janeiro. A mostra integra a programação da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, que acontecerá de 20 a 22 de junho, na capital carioca. As obras poderão ser visitadas no Centro Cultural do Banco do Brasil e serão abertas para o público em geral. O objetivo é mostrar a imagem da floresta a partir do urbanismo, da arqueologia e da arte feita na própria região. Nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Adelaide Matos. Ela fala sobre sua carreira e os novos projetos. 25 anos de carreira e durante essa trajetória, Adelaide Matos já conquistou diversos prêmios. Como destaque da música paraense e cantora revelação. Para quem gosta da mistura de ritmos, o nosso bate-papo de hoje está mais que especial na presença de Adelaide Matos. Adelaide, como foi que começou a tua história de cantora? Eu nasci cantando, porque minha mãe inclusive me chamava de meu passarinho. Mas eu trabalhei 25 anos, sabe, de carteira assinada, mas eu sempre gostei de cantar. Eu até fugia da minha mãe para cantar, né? Porque eu ia estudar na casa das minhas amigas, eu ia viajar com a banda Realce, que eu comecei a cantar na banda Realce. Aí cantei na banda Biz, na banda Esquima Central. Aí já levei a sério a minha carreira de cantora mesmo, né? E saí dos meus empregos e fiquei só cantando, cantei em várias bandas. E até hoje eu estou aqui cantando, né? E esse talento, ele é bem reconhecido, porque durante a sua trajetória você recebeu diversos prêmios e ainda recebe, né? Recebo agora, nesse ano de 2012, recebi três prêmios, né? Mulher Personal Steiner, lá no Teatro Gasômetro. Recebi dia 16 de fevereiro agora, no Baile dos Artistas, destaque na música paraense. E recebi agora em março, cantora do ano, Mulheres de Março, né? Que foram várias personalidades e cantora do ano 2012. Olha, se veste de branco sem cantar de canto pra poder entrar É um moço tão bonito, parece que veio de outra capital Cheio de gestos estranhos, com olhos castanhos pra cantar Olha, tira o chapéu que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Olha, tira o chapéu que eu quero ver Eu não componho, eu só sou intérprete Eu tenho meu irmão, Nando Matos, né? Que compõe as minhas músicas Desde o primeiro LP, desde o primeiro CD Desde o primeiro LP que ele compõe, que eu gravei Lambadas no LP E os outros CDs que eu gravei também tem música dele Música do Edson Moreno, né? E o Nando Matos, que é meu irmão, que é meu compositor É legal essa parceria, assim, entre vocês dois? Ah, é muito bacana, né? E ele fica muito feliz porque, inclusive, tem uma música dele Que tá tocando nas rádios já, né? Dono do meu coração Tá tocando bastante E a gente toca, vende bastante CD E é muito bacana, nós estamos, assim, muito unidos Olha, filho de bota, ela vai ter Ela vai ter, ela vai ter Olha, filho de bota, ela vai ter Ela vai ter, ela vai ter Olha, filho de bota, ela vai ter Ela vai ter, ela vai ter Olha, filho de bota, ela vai ter Mas então, com essa vontade As pessoas já podem esperar esse ano Pode, se Deus quiser Lançamento pra dezembro, no Natal Junto com o Roberto Carlos Agora, o meu novo CD que eu lancei agora no Paraclube Já está à venda, né? A pessoa pode ligar pro meu telefone e adquirir Porque não tá nas lojas Mas esse ano, se Deus quiser, vai ser esses meus dois projetos Meu CD de músicas religiosas e meu DVD Qual é o telefone? Telefone 3033-1250 E 9175-1097 Aí liga pra mim que eu levo na sua residência Não tem problema, eu levo eu mesma Adelaide, muito obrigada por conversar com a gente Uma boa sorte que os projetos realmente dêem certo nesse final de ano E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui Tenham todos um excelente final de semana E a gente se vê segunda-feira Mãe, mãe de Nazaré Símbolo de fé De uma região Mãe, mãe de esperança Corda que balança Demonstrando a fé Pés feridos pelo chão Na mesma direção Pra casa de Maria Hoje é mais um ano É mais um sírio É mais um dia Mãe, que retira a dor Que semeia o amor Que faz caminhar Mãe, que retira a dor Mãe, que retira a dor